O Parlamento Nacional vai discutir a 7 de novembro, na Generalidade, a proposta de lei do OZ de 2023. A Comissão das Finanças Públicas do Parlamento Nacional aprovou esta semana a proposta de calendário da discussão da proposta de lei do OZ de 2023. A proposta de calendário foi já submetida ao Presidente do Parlamento Nacional para ser discutida entre os líderes das bancadas. A Presidente da Comissão das Finanças Públicas, Maria Angélica Ranzel, informou que a audiência pública iniciará entre os dias 10 e os 18 de outubro deste ano. A discussão na Generalidade da proposta de lei do OZ de 2023 terá lugar a 7 de novembro. Já na especialidade decorrerá entre 10 e 18 de novembro. No caso de orgão legislativo aprovado, o Presidente do Parlamento Nacional vai encaminhar a 22 de novembro a proposta ao Sefe de Estado para ser promulgada. Recorda-se que o Governo apresentou o Orçamento Geral do Estado para 2023, num montante de mais de 3 mil milhões de dólares americanos. Temente Guzmão Agustino Neno na reportagem.